A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Tu tem pedido aí ao Senhor para acelerar uma situação. Eu vejo tu pedindo a Deus por pressa para resolver algo. Eu vejo tu pedindo a Deus por pressa para fazer alguma coisa dentro de uma situação aí. E Deus manda te avisar aqui no dia de hoje como resposta ao teu coração. Eita Deus, que Ele está para fazer algo, viu, nessa situação. Sossega aí o teu coração porque Deus falava aqui comigo sobre uma data. Sossega aí o teu coração porque Deus me revelava aqui uma data. Deus falava aqui comigo, estou eu, eita Deus, acelerando as coisas. Estou eu abreviando os dias. Eita Deus, Deus está abreviando os dias. E Deus manda dizer para ti que vai acontecer antes do esperado. Deus manda dizer para ti que vai acontecer antes do que tu imagina. Tem coisas aí que tu está acelerando, Senhor, mas já era para acontecer. Tem coisas aí que tu está acelerando, dizendo, Senhor, já era para algo ter acontecido. E Deus manda dizer para ti que Ele não chega atrasado. Deus age na hora e no momento certo. E a data está se aproximando, a hora está se aproximando. E eu vejo, eita Deus, a cada minuto que se passa, tu está mais perto. O cronômetro de Deus está marcando, eita Deus de mistério, os últimos momentos desse processo em tua vida. Eu vejo, estou livre, viu? Deus me revelar aqui, estou livre. Livre de um problema, de uma dificuldade, de uma situação. Deus vai te alcançar através da pressa dEle. E Deus já manda te avisar aqui que essa data, eita Deus de mistério, vai trazer um grande milagre para a tua vida. É um milagre. Deus me mostra aqui um milagre. É um milagre que vai acontecer, viu? E esse milagre que vai acontecer, eita Deus, é o que vai determinar o fim de uma luta. É que vai determinar o fim dessa espera que tu está vivendo aí. Deus me mostra aqui, tu não espera. Mas um milagre urgente. É urgente, viu? É com pressa. É uma emergência de Deus. É uma emergência dos céus. É uma providência urgente. Eita Deus divina, celestial. Para te socorrer. É um socorro dos céus. Que vai chegar em tua vida. Para mudar uma situação. Que tem te, eita Deus, te feito pedir a Deus por pressa. É uma situação que tu não aguenta mais. É uma situação que já te desgastou. Tu não aguenta mais continuar vivendo essa situação. Eu vejo que os teus dias têm sido difíceis. Eu vejo que tu não conseguem mais, eita Deus de mistério, fazer tuas atividades diárias em tranquilidade. Porque existe um peso. Eu vejo um cenário tenso. O cenário está tenso. Por causa de algo que precisa ser resolvido. O cenário está tenso, precisando de uma interferência divina. Eita Deus. Porque por fontes naturais, através das circunstâncias, não tem como a situação ser mudada. E Deus me revelava aqui hoje. O milagre batendo a porta. Eita Deus. Toma posse aí dessa palavra profética. E declara aí nos comentários. O milagre já está batendo a porta. Tu tem pensado que vai demorar. Tu tem pensado que não vai acontecer. Tu tem pensado que não vai chegar. Tu tem pensado que não vai se resolver. Mas Deus está bradando hoje aqui ao meu coração e dizendo. Vou eu mudar, vou eu resolver. Eita Deus. Vou eu restaurar. Vou eu... Eita Deus de mistério. Fazer surgir a providência. Através desse milagre. Urgente. Eita Deus. E farei chegar o socorro. Um socorro está chegando. Um socorro para o teu sofrimento. Um socorro para encerrar a tua luta. Um socorro para encerrar a tua espera. E Deus falava aqui comigo que esse socorro. Ele vai se manifestar em tua vida rapidamente. É urgentemente. Eu vejo algo acontecendo aí em tua vida da noite para o dia. Eu vejo tua... Eita Deus. Tu acordando de forma diferente. É como se tu fosse dormir chorando e tu acordasse feliz. Porque tu vai ficar sabendo de algo que te vai alegrar o teu coração. Os teus ouvidos vão ouvir algo. Eita Deus. Que vai trazer um grande alívio para a tua alma. Que vai te libertar de uma situação que tu não aguenta mais carregar. Tu tem convivido nos últimos dias... Com algo que não tem sido fácil. Eu vejo uma tempestade muito grande que se levantou. Um vento muito grande que soprou. E tu tem olhado para a situação e dito... Mas Senhor... Até quando eu vou ter que aguentar isso? Senhor... A pressa tem que resolver isso? Eu vejo tu clamando dentro de um vento. Eu vejo tu clamando dentro de uma tempestade que se levantou. No meio da tempestade. Eu vejo tu clamando. Eu vejo tu pedindo força e misericórdia ao Senhor. Pedindo a Deus para mudar. Pedindo a Deus para resolver. Porque tu não sabe como. O desespero já quer bater. Eita, Deus de mistério. Tu já tem ficado apavorado dentro da situação. E Deus está dizendo... Ei, está chegando a data. Eita, Deus de mistério. A data está se aproximando. É a data do teu milagre. É a data que vou eu mudar a situação. É a data em que vou eu fazer alguma coisa. Digo eu para ti que é do jeito que está não ficará. Digo eu para ti que tem milagre. Eita, Deus de mistério. Eita, Deus. Chegando em tua casa. Tem milagre indo em tua direção. Tem um grande milagre em tua direção. Eu vejo como se tu estivesse caminhando por um... Eita, Deus. Por um caminho. E é como se de repente... Eita, Deus de mistério. Tu fosse carregado no colo. Tu fosse carregado nos braços. E Deus estava dizendo assim ao meu coração, filha. Tem alguém que não aguenta mais caminhar. Eita, Deus. Em uma trajetória conturbada. Tem alguém que não aguenta mais caminhar em uma trajetória conturbada. E Deus manda dizer assim para você. Vou virar a página. Eita, Deus de mistério. Vou mudar a trajetória. Tu não vai mais continuar nessa trajetória. Eu vejo a trajetória sendo totalmente mudada. E Deus manda te avisar aqui o que vai acontecer. Para tu saber que Deus é o Deus que te conhece. Para tu saber que Deus é o Deus que conhece o teu limite. Que sabe até onde tu pode levar. Que sabe até onde tu pode suportar. Até onde tu pode aguentar. Porque nos últimos dias tu disse assim. Senhor, eu não aguento mais. Tanto levante. Tu disse, Senhor, eu não aguento mais. Olhar o meu redor. E ver tudo fora do lugar. Tu disse, Senhor, eu não aguento mais. Ficar passando por essa humilhação. Por essa vergonha. Por essa decepção. Por essa limitação. Senhor, eu não aguento mais ser desvalorizado. Senhor, eu não aguento mais essa desonra. Vejo uma situação em que tu sentiu a tua honra ser ferida. Em que tu precisa mesmo de um milagre. Para tu ver as coisas tomar uma nova direção. E Deus falava aqui comigo hoje enquanto eu meditava nessa palavra aqui. Eu vou passar aqui para você a palavra que Deus colocou no meu coração. E Deus ministrava algo muito forte através dessa palavra. Fica aí para tu entender. Porque Deus colocava algo no meu coração. E Deus dizia assim. Eita, Deus de mistério. A luta terminou. Deus dizia assim. A luta acabou. Tu vai saber. Salmos, capítulo 126. A partir do verso 1. Vai dizer. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Como as correntes do sul os que semeiam com lágrimas. Colherá com alegria. Tu está entendendo o mistério de Deus para a tua vida hoje? Tu está entendendo o que é que Deus revelou aqui hoje sobre o que vai acontecer? Eita, Deus. Deus falava algo forte aqui comigo dentro dessa palavra. E Deus dizia assim. Um tempo de luta. Um tempo. Eita, Deus de mistério. Um tempo de tristeza. Um tempo de aflição. Estou eu, eita, Deus eliminando. Estou eu retirando da tua vida, ei. O povo que estava cativo na Babilônia. O povo de Deus, Judá. Eles estavam alegres porque um grande milagre tinha acontecido. E aquele milagre era um socorro de Deus para a vida deles. Aquele milagre era uma emergência celestial. Para tirar eles, eita, Deus, da condição de cativo. Para tirar eles da condição de humilhação. Para tirar eles da condição de dor. Eita, Deus de mistério. E Deus falava aqui comigo. Filha, tem alguém se sentindo como os cativos. Eita, Deus. Na Babilônia. Deus falava aqui comigo que muita coisa tem dado errado. Muita coisa tem saído diferente do que você planejou. Muita coisa tem saído diferente do que você, eita, Deus de mistério. Pediu a Deus para fazer. Teve coisas aí que tu se frustrou. Porque tu tem colocado tua expectativa. Eita, Deus. E tu coloca tua expectativa e as coisas acontecem diferente. E além das coisas terem acontecido diferente. Muita coisa tem seguido uma direção que tu não gostaria que seguisse. Tu tem visto aí, eita, Deus. Muita coisa desmoronar. Tem uma área da tua vida aí que tu tem visto as coisas a cada momento desmoronando. E Deus manda dizer assim para você. Ei, aquilo que está sendo desmoronado nessa área da tua vida. Digo eu para ti. Que é nela que vou eu tocar. Eita, Deus. Deus está falando aqui para alguém. Estou tocando em uma área da tua vida. Que é nos últimos dias. Eita, Deus. Tem trazido angústia. Tem trazido aflição para o teu coração. Digo eu para ti. Então somente aguarda. Porque já tem uma data. Eita, Deus de mistério. Qual mudarei a situação? Estou acelerando as coisas. Eu vejo Deus acelerando uma situação. Eu vejo Deus, eita, Deus, movendo uma causa ao teu favor. Tem algo que Deus está fazendo. Deus me revela que tem algo que Ele está fazendo. E o que Deus está fazendo em um lugar. O que está acontecendo dentro de um cenário. Vai gerar o teu milagre. Vai gerar milagre para você. Enquanto você está aí. Eita, Deus. Sofrendo porque é mais um dia e você está do mesmo jeito. Sofrendo porque é mais um dia e nada você viu mudar. Deus manda dizer para ti que dentro de um lugar. Uma mudança está acontecendo. Algo está sendo movido. E está gerando um grande milagre. Que será, eita, Deus de mistério. Motivo de riso outra vez aí dentro desse lugar. Deus falava aqui comigo que a tua boca se encherá de riso outra vez. Deus falava aqui comigo e confirmava que a tua boca se encherá de cântico. Porque tu sairá desse cativeiro. Essa luta na tua vida. Vai terminar, viu? Deus manda dizer para ti que tu voltará. Eita, Deus a cantar. Tu voltará a se alegrar. Ei, o povo estava cantando. Salmos são cânticos. Salmos são versos. O povo estava se alegrando. Porque um grande milagre que o povo não acreditava que fosse viver estava acontecendo. Tem um milagre aí que tu quer muito que aconteça. Só que está tudo tão contrário que tu já não está mais acreditando que possa acontecer. E Deus manda trazer para ti hoje toda a certeza para tirar essa dúvida do teu coração. Porque Deus me revela uma dúvida. E Deus manda te dizer assim, ei, tiro toda a, eita, Deus, a dúvida do teu coração nesse exato momento. E digo eu para ti, eita, Deus de mistério, que o meu socorro te visitará. Digo eu para ti, eita, Deus, que vai ter um milagre muito urgente dentro dessa situação. E que as coisas, eita, Deus, não vão seguir pelo rumo que tu tem pensado que vai. Tu tem visto as coisas seguir por um rumo e tu tem dito assim, Senhor, eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria ver esse final. Eu não queria ver essa situação, eita, Deus, desmoronar. E Deus te diz assim, aí, o milagre vai parar toda a situação contrária que tem acontecido na tua vida. Um milagre vai estabilizar esse cativeiro que tu tem vivido. Digo eu para ti, eita, Deus, Deus, quero que vou eu começar a te levantar. Eita, Deus, vou eu começar a te levantar. Eu vejo que tu está no fundo do poço, dentro de uma situação. É como se tu se sentisse no fundo do poço. E Deus manda dizer assim, ei, tu já chegou no lugar mais profundo desse poço, aonde tu poderias chegar. Digo eu para ti, que de agora para frente. Eita, Deus, é tempo de se errer. É tempo de se levar, eita, Deus, é tempo de subir. Não é mais tempo de descer. Eita, Deus, tu já desceu até o último limite que tu poderia descer. De agora para frente, é chegado o tempo de tu subir. Eita, Deus, e não te preocupa como, porque quem te fará subir sou eu. Quem te, eita, Deus, sou eu que crio o ambiente propício. Sou eu que crio o ambiente necessário. E digo eu para ti, eita, Deus de mistério. Não te preocupa com nada, porque é urgente. Eita, Deus, que vou eu fazer. Tenho eu pressa. Estou acelerando as coisas. E muito em breve, o que estou eu acelerando, tu saberá. E tu viverá esse grande milagre que vai te alcançar. Amém? Aos mãos chegarem até o fim do vídeo, não esquece que toda meia-noite aqui na minha casa, nós fazemos um clamor, onde nós apresentamos ao Senhor, todos os irmãos que colocam os pedidos de oração nos comentários dos vídeos. Então, deixe o teu pedido de oração, deixe o teu nome, o nome da tua família, para que vocês possam ser alcançados através do nosso clamor. Deus te abençoe.